RASGUE AS MINHAS CARTAS Se não me procure mais Assim vai ser melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me RASGUE AS MINHAS CARTAS RASGUE AS MINHAS CARTAS Devolva-me Devolva-me RASGUE AS MINHAS CARTAS RASGUE AS MINHAS CARTAS RASGUE AS MINHAS CARTAS